O ex-ministro Antônio Palocci citou a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleice Hoffman, e também a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, na delação premiada que ele fechou com a Polícia Federal. Nesse documento, Palocci teria admitido o seu responsável pela distribuição de valores ilícitos, pagos pela construtora Camargo Corrêa e sua OPT.